E eu vejo aqui um médico e um médico pronto para fazer a cirurgia. Mas escute esse mistério. Escute. Ela está anestesiada. E nós sabemos que uma pessoa vai fazer uma cirurgia sem anestesia. A pessoa não aguenta, a pessoa morre, é isso? Mas se preocupe não, vou pedir para Jesus tirar só um pouquinho da anestesia dela. Quando Jesus tirar um pouquinho da anestesia, ela vai começar a sentir dores. E por ela começar a sentir dores, ela vai começar a gerir. Escute esse mistério para você ser mais crente a partir de hoje. Eu vou pedir para Jesus tirar um pouquinho da anestesia dela e ela vai começar a gerir. Vai sentir dores. Escute isso. Escute esse mistério. Jesus, tira só um pouquinho da anestesia dela, Jesus, agora. Vai. Escute isso. Escute. Baixa lá. Meu Deus. Aleluia. Aí, meu Deus. Escuta, meu Deus. Escuta, meu Deus. Escuta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quem tem glória é da glória. Quem tem aleluia. Aleluia. Eu quero uma irmã da mão gira. Coloca a mão no peito dela aqui. Uma irmã da mão gira. Vai. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Rápido, por favor. Uma irmã da mão gira. Ministra, cura aí. Porque Jesus está descendo do raio. Jesus está na casa. Aleluia. Jesus está na casa. Deixa ele cruzar em vergonha. Acabou o teu sofrimento, mulher. Porque a parte da pedra já passou. E o serico de vitória matou uma vida. E se você quer vitória, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. E se você quer vitória, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão.